Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula bem divertida, feita especialmente para você. E hoje a aula vai ser com garrafinha com areia, um pouquinho mais difícil para vocês, fortalecer bem esses músculos aí de casa. Vamos lá? Bora treinar? Nesse primeiro exercício faremos o soco lateral com polichinelo, tá? Vamos lá, vamos iniciar o movimento? Isso, respira fundo, agora abre e fecha no polichinelo. Sempre mantendo a pontinha do pé no polichinelo, ok? Isso, contrai bem o abdômen, cuidado com o braço para não estender muito, não forçar a articulação. Contrai o abdômen, isso. Faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Esse nosso segundo exercício será chute com soco frontal. Vamos lá, Adri? Eleva as pernas ao contrário do braço, prende bem o seu abdômen, vai trabalhar bem a região do core, as pernas, as coxas e os glúteos. Nós faremos três séries de 12 repetições. Vai lá, Adri! Nesse terceiro exercício é o afundo lateral com giro. Esse é um mega exercício para vocês aí de casa. Olha o quanto ele trabalha o corpo como global, tá? Desde membros inferiores como membro superior. Mantenha a respiração e o ritmo do exercício. Faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Nosso quarto exercício será o levantamento olímpico. Vamos começar embaixo com o agachamento. Eleva os braços acima da cabeça. Respiração. Quando subir, solta o ar. Cuidado com o joelho para ele não ultrapassar a linha do pé, tá bom? Cuidado! Inspira, solta o ar lá em cima. Faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse último exercício vai ser o abdominal com socos. Vamos lá, Adri? Isso, inspira embaixo, solta o ar lá em cima, contraina bem esse abdômen. Colocando intensidade com o movimento da garrafinha. Três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Viu como é fácil? É só ter força de vontade. A nossa aula já tá acabando. Que pena, gente. Eu acho que fique triste. Para quem perdeu a aula de hoje, acesse nosso site, canal do YouTube ou Facebook. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.